Chama o bebê de um baile no Ciboldo do Piseiro, na Seresta, meu amor É demais o que eu sinto por você É paixão, que eu não posso esquecer Não sei porquê, você não vem mais me amar Ou será que já tem o Taguém no meu lugar, meu amor Meu parceiro Robinson Cedes, Moral de Sampa Roberto Cede, Tiago Silva de Viguações e Kleber do Gravações Os Morais dos Paredões É demais o que eu sinto por você É paixão, que eu não posso esquecer Não sei porquê Você não vem mais me amar Ou será que já tem o Taguém no meu lugar Meu amor Chama o bebê Música 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 Música